Música Dois jovens garotos de comunidades carentes Que com um novo estilo, muito talento e simpatia Estão prequistando multidões por onde passam Estão preparados? Então, vamos juntos nessa viagem Contem comigo Cinco Quatro Três Dois Um Com vocês Os Fenômenos Estão E quando ela chega, poupa de fã Cara, te compara o que é? Vem se a vida acaba na sede Poderosa, maravilhosa Rupa se incomoda, rupa se incomoda Vem, vó, 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 vó Vem, vó, 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 vó Vem, vó, 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 vó Vem, vó, vó, vó Vem, vó, vó Vem, 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 vó 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 Tá com o Natuá Tua, eu tenho uma dose Que eu na viagem, aí, só tá rapaz no baile Não dá rapaz, é o sucesso Sua fé, né? Vem, tudo chão do corpo da vida, né? E aí? Quando eu cheio, tá no baile Que se me botar, é de rar, é de rar Que se me botar, é de rar, que se me botar, é de rar Que se me botar, é de rar, que se me botar, é de rar Que se me botar, é de rar, que se me botar, é de rar Que se me botar, é de rar, que se me botar, é de rar Que se me botar, é de rar, que se me botar, é de rar Que se me botar, é de rar, que se me botar Que se me botar, é de rar, que se me botar Que se me botar, é de rar, que se me botar Que se me botar, é de rar, que se me botar Que se me botar, é de rar, que se me botar Que se me botar, é de rar, que se me botar Que se me botar, é de rar, que se me botar Que se me botar, é de rar, que se me botar Que se me botar, é de rar, que se me botar E aí O que é que vai crescer? A chama feliz bem Tá causando zum 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 Ano que orelhão É na rocha, é o cheiro e gosta Só conta de ver a boca Só conta de ver a boca No curso é site, hoje em dia do pilate Quem amarela é pego, 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 anjo O tempo é batom, assim, tem maquiagem Só uma regra, mas eu vai É isso, é isso, é isso, é isso, é isso O que é que vai crescer? 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 É isso, é isso, é isso, é isso, é isso O que é que vai crescer? A chama feliz bem Tá causando zum 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 Pra ela foca, foca Pra ela gostar, gosta Só gosta de ver a na bota Só gosta de ver a na bota Eu gosto de ver a sprite Eu fiz o pilate Tudo bem É isso, é isso, é isso Eu fiz isso Para você É isso yardım Eu fiz É isso Beleza Es Beleza Duas Penso Ent Steem Deus me canta, Deus me canta Novinha tá perdida, é saque eu fiz pra você Cuidado, pego no meu senhor, neca rodeio, cansa tão amanhecido Novinha tá perdida, é saque eu fiz pra você É bem, quero ver, quero ver no povo, quero ver no meu senhor Hoje eu e vocês, hoje cinco negras Vale para todo mundo pra te abraçar Não nasce, não sei, não sei, não É que nem já tá louco, dá de olhar O foco que nós precisamos Já vi a questão, se eu não é que eu não Ela é forte, pergunta do patrão Não é daquele jeito, não é daquele jeito Só me conta, se eu não tá foco, se eu não me esquecer Não é daquele jeito, não é daquele jeito Não é daquele jeito, não é daquele jeito Não é daquele jeito, não é daquele jeito Eu quis estar com você Cara, eu quero pro Brandeição Eu quero ver, pra se eu não me esquecer Não é daquele jeito, eu nunca me esqueço É, quer ver, quer, quer, quer É, bem, AVNAM PARAyzraktion É, quer ter, tá, vai me conhecer Graças a Deus Eu não me encerro a tua Me brilhar e me quebrou Eu quero ver a pena Eu quero ver a pena E eu quero ver Será que tá assim? Será que tá assim? Móvinha Móvinha Deixa aqui Eu quis pra você Eu quero ver o que eu tô comentei Eu quero ver Pra você acabar com a dor de ser Vem pra mim Vem pra mim Pra você É um grande prazer É um grande prazer É um grande prazer A gente tem um grande prazer Hoje em dia, hoje em dia, não Alguém guarda a cor, só pra te enraçar Ela aceita o seu canto Tá com vez a um amor Contigo ao carro Pro som e final te deixar A vida tem ação Do médico e do irmão Ela é forte Com mulher do patrão Pois a delícia tem Aqui eu sábio não esquecer Eu sábio não esquecer Novinha Reza de ouvir pra você Eu quero ver o que me mexer Eu quero ver o que me dá pra me ver Novinha, sábio não esquecer Reza de ouvir pra você É ver o que me dá pra me mexer É ver o que me dá pra me ver Novinha, sábio não esquecer Que eu fiz pra você Pra ver, pra ver Eu quero ver o que me dá pra me ver Grita pra me ver